Iniciando a comparação, o Samsung Galaxy S23 Plus é um smartphone com internet 5G, dual SIM e Wi-Fi rápido com 15,8 cm de altura, 7,6 de largura e 0,7 de espessura, num peso de 196 gramas. Por sua vez, o Samsung Galaxy S21 Plus também é um aparelho com internet 5G, dual SIM e Wi-Fi rápido, mas com 16,1 cm de altura, 7,5 de largura e menos de 0,8 de espessura, num peso de 200 gramas. Na parte da frente, o S23 Plus tem display infinito de 6,6 polegadas Full HD Plus. O sensor de digitais na tela e câmera frontal de 12 megapixels. Já na parte da frente do S21 Plus, temos display infinito de 6,7 polegadas Full HD Plus. O sensor de digitais na tela e a câmera frontal de 10 megapixels. Agora na parte traseira do S23 Plus, vem a câmera principal tripla de 50, 12 e 10 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do S21 Plus traz a câmera principal tripla de 12, 64 e 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o S23 Plus foi lançado com sistema Android 13 e processador Octa-Core, junto com 8 GB de memória RAM. Já o S21 Plus veio com Android 11 e processador Octa-Core, ligado com 8 GB de RAM. Além da bateria 4700, o S23 Plus tem armazenamento de 256 ou 512 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o S21 Plus conta com bateria 4800 e com armazenamento de 128 ou 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do S23 Plus são os alto-falantes estéreo, as câmeras com inteligência artificial, estabilização ótica e zoom de até 30 vezes e a proteção contra água e poeira. Atualmente, o S23 Plus pode valer a pena na seguinte faixa de preço, e é claro que ele traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o S21 Plus pode ser uma boa nos seguintes preços, e ele também vem com tecnologia NFC. Legal, né? Veja as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Tchau! 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 Obrigado.